Oh, rei do meu coração, seja o monte onde subo A fonte onde bebo és minha canção Rei do meu coração, seja a sombra onde me escondo Resgate dos meus anos, és minha canção Vamos declarar, tu és bom 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas Ancora no mar, és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em meu ser Razão do meu, és minha canção Tu és bom Oh, oh 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 Oh, oh Rei do meu coração, seja o monte onde subo A fonte onde bebo és minha canção Rei do meu coração, seja a sombra onde me escondo Resgate dos meus anos, és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em minhas velas A âncora no mar, és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em minhas velas Rei do meu coração, seja o fogo em minhas velas Tu és bom Tu és bom Tu és bom Oh, oh Tu és bom Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ele é bom Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre Para sempre Tu não me deixarás, não me deixarás cair Tu não me deixarás, não me deixarás cair Vamos declarar Tu não me deixarás, não me deixarás cair Tu não me deixarás Vamos formar um grande coral essa noite Tu não me deixarás, não me deixarás Tu não me deixarás cair Tu não me deixarás, 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 não me deixarás cair Vamos declarar em uma só voz Tu és povo Tu és povo Tu és povo Tu és povo Tu não me deixarás Não me deixarás sair Tu és povo Tu não me deixarás Tu és povo Tu não me deixarás Não me deixarás cair Tu és povo Tu não me deixarás Não me deixarás cair Tu és povo Tu não me deixarás Não me deixarás cair Tu és povo Tu não me deixarás Tu és povo Tu não me deixarás Tu és povo Tu és povo Tu és povo Tu não me deixarás Tu és povo Tu és povo Tu não me deixarás Não me deixarás cair. Não me deixarás cair.